Já em Arasatuba, a Secretaria de Saúde realizou hoje uma ação de encoleiramento de cães contra a leishmaniose. Em pleno sábado de manhã, a movimentação nas escolas municipais de Arasatuba foi intensa. Mas dessa vez, o centro das atenções não foram os jovens, e sim os cachorros, que vieram receber a coleira contra a leishmaniose. A dona Sônia tem cinco cães, que são como filhos para aposentada. Coleira no pescoço e a segurança de saber que a saúde dos bichinhos está em dia. Vim na feira e eu vi aberto os cachorreros, eu não vim saber o que era. Aí eu saí da coleirinha e vou buscar as minhas. Essa coleirinha é muito cara, se eu comprar cinco, né? Você trouxe dois cachorros, agora vai voltar para trazer mais três. Dois, vou buscar mais três. Todo mundo vai ficar protegido, então, contra a leishmaniose? Coleirado. As ações fazem parte da campanha Fora Leixe, da Secretaria Municipal de Saúde. Profissionais da área estiveram durante toda a manhã espalhado em 12 escolas municipais para fazer o encoleiramento gratuito. E com os cães protegidos, a população de Aracatuba também sai ganhando. Eu vim encoleirar minhas duas cachorras. É importante fazer esse encoleiramento contra a leishmaniose, né? É muito importante para a saúde pública, né? Para o controle dessa doença, que o tratamento é muito difícil. Ela é uma coleira repelente, né? Que repelha aí o mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose visceral, que evita desse animal ficar doente e também de aumentar ali naquela área de abrangência o número de casos positivos para animais e também de seres humanos que podem contrair a doença. A campanha Fora Leixe está sendo realizada em Aracatuba desde maio deste ano. Mas as ações no início do projeto eram diferentes dessa. Os agentes de endemia passavam por cada casa dos territórios com maior risco de leishmaniose, fazendo o encoleiramento e tirando o exame de sangue de cada cachorro. O trabalho realizado hoje é para reforçar a campanha, já que os números de leishmaniose em Aracatuba preocupam as autoridades de saúde. De acordo com a Secretaria Estadual, em 2024, São Paulo registrou 67 casos de leishmaniose em humanos e oito mortes. Até a última atualização, a região de Aracatuba estava com a maior frequência de casos. Foram nove ocorrências e duas mortes, uma em Caxilho e a outra em Presidente Epitácio. O controle de endemias já encoleirou e coletou o sangue de cerca de 13 mil cães na cidade. E depois de hoje, mais 1.500 cachorros de Aracatuba estão protegidos contra a doença. Agora é curtir os animais e aguardar para a troca da coleira, que é feita de seis em seis meses. No sexto mês, a gente vai, retorna ali onde esse animal reside e faz a troca dessa coleira. Se não cuidar, você já viu, né? Ela é igual um filho para a gente. O importante agora que está com a coleirinha, fica mais seguro em casa. Fica mais seguro, verdade.